Então galera, essas são fotos de cultos rosas, de ambientes decorados, estúdio de fotografia, para igreja, para salas de eventos, esse é especialmente para culto rosa. Tem vários ambientes, tem vários tipos de decoração, tem vários tipos de materiais, muito bonito, fica assim, uma infinidade de produtos que você pode usar, é para você ter uma ideia, às vezes você está querendo fazer um culto rosa, está sem ideia do que fazer, aí vai uma ideia bacana, visite-nos, tem outros vídeos e você vai saber o que fazer. Com certeza você vai achar o que está procurando, está tudo muito lindo, está tudo muito bacana, então é só você passear nesse vídeo que você vai encontrar alguma coisa para ser o evento rosa. Tá bom? Fiz com capricho para você se deleitar. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, se possível dê um likezinho e eu te convido a visitar mais vezes este portal, este canal, que tem muita coisa interessante. Não é um canal grande, não é aquele canal cheio de alta produção, mas com certeza sempre vai ter alguma coisa que você vai gostar, porque é de variedades, é religioso, familiar, escolar, eventos, show, música, tem um pouquinho de tudo. Dentro das minhas possibilidades, procuro fazer o meu melhor. Então, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai voltar mais vezes e fique à vontade, a casa é sua. Beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.